Bom dia a todos, estamos aqui hoje no ginásio de esportes do Bezerrão que hoje o Sicredi trouxe aqui para Paranatinga um espetáculo de circo que é o Circo do Seu Bolacha, onde fala de educação financeira para as crianças hoje a gente sabe que as crianças são a nossa base, é o nosso futuro e nós não temos uma cultura de falar com dinheiro com nossas crianças mas não só de dinheiro, mas a maneira certa de investir, de trabalhar com dinheiro e nós estamos trazendo o Sicredi com a parceria com a Secretaria de Educação nós trouxemos aí esse espetáculo, esse circo para estar trazendo de uma forma lúdica um entendimento melhor de como trabalhar com dinheiro e deixar essas crianças cada vez mais preparadas cada vez mais entendidas em como trabalhar, como manusear o dinheiro e explicar assim, de uma forma que o dinheiro ele não brota do caixa eletrônico os pais tem que trabalhar para depositar o dinheiro para depois poder sacar o dinheiro para fazer as compras, comprar um brinquedo, comprar o que seja e eu quero aqui agradecer em nome do Sicredi, a Arlinda, a nossa secretária de educação por ter nos disponibilizado os meios para que todos os alunos pudessem estar aqui e estar participando desse espetáculo junto conosco o nosso muito obrigado